Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, corre, gente, vem fazer parte da nossa família. Se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo, já senta o dedo no like, comenta a sua opinião sobre o vídeo, não esquece, compartilha. E segue a gente lá no Instagram, é o Drone da Fofoca, tudo junto, corre, segue. Vem bater aquele papo comigo que eu vou amar conhecer vocês. Vamos falar de Elayne Oliveira, depois do vídeo polêmico, onde ela disse que tirou a TV da filha por conta de ansiedade da criança. Gente, o que teve de comentário no vídeo dela, falando que a filha tem que estudar. Inclusive, uma vizinha dizendo que iria denunciar ela para o conselho tutelar. Será mesmo, gente? Mas será que o caso é tão babado assim? Sei não, hein? Bom, opiniões à parte, a Elayne sabe o que ela fez? Desativou os comentários desse vídeo dela. Uhum, desativou. Ela deu explicação lá no Instagram, dizendo que o intuito do vídeo não era falar sobre a escola das filhas, e sim falar sobre o uso excessivo de telas no meio da família ali entre os filhos. E que, para ela e para a filha, foi bom tirar esse excesso de desenho, excesso de telas, porque estava prejudicando a filha mais velha dela. E que aí as pessoas entenderam da forma errada, começaram a deixar questionamentos sobre a escola das filhas, e que ela já disse várias vezes que não vai falar sobre o assunto, que não é bom, e que dá muito disse-me-disse. É complicado, né, meu povo? Eu não entendo muito a Elayne. Tem hora que ela abre aqueles vídeos que ela faz sentada, olhando para a câmera, respondendo várias perguntas, Inclusive, esses dias mesmo, ela disse que responderia perguntas pessoais. Depois, ela disse que não vai falar sobre o assunto de escola das filhas. É meio contraditório isso daí, né, gente? Mas, ela sendo mãe, procura querer fazer o melhor para as filhas. Eu só espero que realmente ela saiba do que está fazendo, né, gente? Porque, mesmo com o mundo do jeito que está, não dá para realmente manter os filhos totalmente debaixo das nossas asas. É óbvio que a gente, como mãe, gostaria muito que isso fosse sempre possível. Mas, vai haver um momento em que eles vão ter que alçar novos voos e novos caminhos, e não vai ter como manter os filhos totalmente ali, né, debaixo das nossas asas, somente na altura dos nossos olhos. Então, é complicado, gente. Ela desativou, não aguentou, né, e as críticas. E veremos, né, gente, se ela vai manter até os comentários desativados, ou se foi apenas nesse vídeo que deu babado, confusão e muita gritaria. Deixe aqui embaixo seu comentário, tá, gente? O like e compartilha. Tchau! Tchau! Tchau!